Olá, eu sou Isabelle Ellery, sou pedagoga, mestre em educação currículo e coordenadora estadual do Programa Nacional de Educação Empreendedora no SEBRAE-Pará. E hoje eu estou aqui com vocês para apresentar o Cadernos de Atividades de Empreendedorismo, que nada mais são do que objetos de aprendizagem que vai auxiliar você, educador, no uso dos cadernos com os seus alunos do ensino fundamental do primeiro ano. E o objetivo dessa palestra é apresentar o que é o empreendedorismo, quais são os tipos de empreendedorismo, quem é o empreendedor, o que é a educação empreendedora do SEBRAE, o que e quais são as competências empreendedoras para finalmente nós abordarmos os cadernos de atividades de empreendedorismo e os seus benefícios, claro. O que é empreendedorismo? É a capacidade da pessoa de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a educação. Pode ser um negócio, um projeto ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e impactos no cotidiano das pessoas. Mas e aí, gente, quem que é o empreendedor? O empreendedor é aquela pessoa que define seus objetivos e age com determinação e persistência para alcançá-los. Ou seja, é aquela pessoa que tem uma ideia e põe a mão na massa para desenvolver e executar essas ideias. Depois que a gente entende o que é empreendedorismo, quem é o empreendedor, é importante nós sabermos quais são os tipos de empreendedorismo. Nós temos três tipos de empreendedorismo. O intraempreendedorismo, o empreendedorismo de negócios e o empreendedorismo social. O que nós comumente conhecemos é o empreendedorismo de negócios, não é? É aquele que tem a figura do empresário, do empreendedor, que tem um empreendimento, que pode ser físico ou pode ser digital, cujo objetivo é lucro, né? Atender a demandas do mercado. O outro tipo de empreendedorismo é o intraempreendedorismo, de dentro para fora. Está relacionado ao nosso comportamento, à nossa postura, as nossas atitudes e as nossas características. E, por fim, nós temos o empreendedorismo social, que é a cereja do bolo. O empreendedorismo social é aquele que a gente trabalha em benefício da sociedade, em busca de um resultado positivo, de fazer com que melhore a qualidade de vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social. E no empreendedorismo social, a gente pode ter lucro ou não. Vamos conhecer agora o Programa Nacional de Educação Empreendedora. O Programa de Educação Empreendedora, o PNEE, ele tem o objetivo de disseminar a educação empreendedora nas instituições, instituições públicas e privadas, né? Da educação básica e do ensino superior, por meio da oferta de conteúdos de empreendedorismo no currículo formal de ensino, com o propósito de consolidar a cultura empreendedora na educação. O que é o público da educação empreendedora? Nós temos dois públicos bem definidos, os educadores e os estudantes. E a fala hoje é para você, educador, que é nosso parceiro, para você, educador, que é um professor empreendedor. E quando a gente fala de educação empreendedora, a gente está falando de trabalhar soluções educacionais, ou seja, nós temos um portfólio de produtos e soluções para cada nível de ensino. Quando a gente está abordando esses conteúdos nas instituições de ensino, nas escolas, nas universidades, nós temos a intenção de desenvolver as competências empreendedoras, que logo mais vocês vão conhecê-las de maneira detalhada, bem como a possibilidade de inserção sustentada dos estudantes no mundo do trabalho. Nós sabemos que a finalidade da educação é a formação para a cidadania e também para o mundo do trabalho. E isso vem muito trabalhado, inclusive, na Base Nacional Comum Curricular, na nossa BNCC. Tanto no ensino fundamental, por meio do uso das competências gerais da educação básica, bem como na BNCC do ensino médio, com os itinerários formativos. Aí a gente vai falar agora o que são as competências empreendedoras, né? O que diz respeito às competências empreendedoras e a quem que elas estão relacionadas? As competências empreendedoras são as características identificadas em pessoas com perfil empreendedor. E essas características, elas são inerentes ou elas podem ser desenvolvidas, não é? Então ela diz respeito ao comportamento, à atitude, a conhecimento, não é? E aí a gente pode desenvolvê-las por meio de experiências e capacitações como essas que vocês estão tendo acesso agora. Elas estão relacionadas não somente à atividade de gestão de negócios, quando a gente está falando do empreendedorismo de negócios, mas também as capacidades de relacionamento com os outros, quando a gente está falando do intraempreendedorismo e do empreendedorismo social e consigo mesmo, não é? Que são relacionados à nossa personalidade. E nós temos dez competências empreendedoras, não é? E o seu aprendizado envolve reflexão, estudo, experiência e ação. E essa é uma oportunidade de vocês estarem estudando, conhecendo esse conteúdo, para que depois você possa desenvolvê-los e pô-los em prática em sala de aula, quando forem trabalhar os cadernos de atividades com os seus alunos. Vamos conhecer as CCEs? A primeira CCE que nós vamos trabalhar é busca de oportunidade e iniciativa. E o que seria? É a capacidade de se antecipar aos fatos e de criar oportunidades, ou seja, ter atitudes proativa, buscar possibilidades de expandir e aproveitar oportunidades em comuns para aplicar na sua escola, na sua comunidade. Uma outra CCE é a persistência, que desenvolve a habilidade de enfrentar obstáculos para alcançar o sucesso. Ou seja, aquela pessoa que não desiste diante de obstáculos, reavalia, insiste ou muda seus planos para superar objetivos, esforçar-se, além da média, para atingi-los. Uma outra CCE é o comprometimento. E qual é o professor que não é comprometido? Essa característica, ela envolve sacrifício pessoal, colaboração com os funcionários e esmero com os outros colegas de trabalho. O professor empreendedor mantém suas promessas, não importa quais sejam as adversidades. Outra CCE é a exigência de qualidade e eficiência. Essa competência exige disposição desse professor empreendedor para fazer sempre o seu melhor. Ele tem a característica de melhorar continuamente a sua prática docente. Satisfaz e excede as expectativas dos seus alunos e das suas famílias, porque cria estratégias para cumprir prazos e padrões de qualidade que são refletidas na sua aula. Uma outra CCE é correr risco calculado. Nessa situação, o professor empreendedor assume desafios e responde por eles. O comportamento aqui é procurar e avaliar alternativas para a tomada de decisão. E aí buscar reduzir as chances de erro, aceitar os desafios moderados com boas chances de sucesso. Que chances seriam essas de sucesso? É o aprendizado do seu aluno. Outra CCE é o estabelecimento de metas. Essa é a competência mais importante, professor, porque nenhuma das outras vai funcionar sem ela. O professor empreendedor, ele consegue estabelecer objetivos que sejam claros, tanto em longo como em curto prazo. Ou seja, com data pré-definida, com um cronograma estruturado para cumprimento daquele plano de aula, do seu plano de ensino, no transcorrer do calendário escolar. Busca de informações. Esta característica envolve atualização constante de dados e informações sobre os seus alunos e sobre os conteúdos da sua disciplina. Planejamento e monitoramento sistemático. Nesta competência, a gente vai desenvolver a organização de tarefas de maneira objetiva, com prazos definidos, a fim de que os professores possam ter resultados medidos e avaliados. Como é que seu aluno progrediu no transcorrer do ano? Será que dá para perceber a evolução do aprendizado dele? A penúltima competência, persuasão e rede de contatos. Isso o professor tem demais, não é mesmo? Este comportamento engloba o uso de estratégias para influenciar e persuadir positivamente pessoas e se relacionarem com pessoas-chave que possam ajudar a atingir seus objetivos. Pessoas-chave da comunidade, da sua cidade, que possam auxiliar compartilhando seus conhecimentos com a sua turma e com a sua classe. E por fim, e não menos importante, a décima competência é independência e autoconfiança. O professor empreendedor desenvolve a autonomia para agir e manter sempre a confiança no sucesso. Um professor empreendedor é otimista e determinado mesmo diante da oposição, transmite confiança na sua própria capacidade e contribui para o desenvolvimento e o crescimento do seu aluno. Falando especificamente sobre o caderno de atividades de empreendedorismo, que é uma ferramenta pedagógica para você, professor, utilizar em sala de aula com os seus alunos do ensino fundamental, é importante deixar claro que esse material é um material que vai abordar as competências empreendedoras e que você pode utilizá-la de maneira interdisciplinar. Ou seja, você pode trabalhar em conjunto com português, com matemática, com arte, com ciências, e é um material que é lúdico, que é interativo e está aí à disposição dos seus alunos. Vamos falar agora dos cadernos de atividades que podem ser trabalhados no ensino fundamental do primeiro ao quinto ano ou do sexto ao nono ou ainda do primeiro ao nono ano. O primeiro caderno de atividades tem o tema de decoração de festas. E nesse caderno de atividades nós temos os personagens Mariana e Akira. E a história do caderno de atividades do primeiro ano é a realização de uma festa de aniversário. Nessa festa de aniversário, a Akira, que é a personagem principal, vai fazer produtos de decoração de festas e vender para a família, para amigos, para os vizinhos e convidou a Mariana para colocarem a mão na massa e fazer essas decorações. Quando a gente aborda o primeiro ano, o que está em foco, o tipo de empreendedorismo que está mais em evidência é o empreendedorismo de negócios. A estratégia de aprendizagem é a criação, produção e a comercialização desses enfeites de decoração para a festa de Natal. O caderno, ele possui oito atividades que podem ser trabalhadas de forma interdisciplinar com as disciplinas de português e matemática. E a gente apresenta um pouco dessas atividades, a estratégia e a competência. Então, cada uma dessas atividades está relacionado a uma competência empreendedora. Então, aqui nós temos a estratégia, datas comemorativas, ela está relacionada à competência busca de informações. O planejamento do aniversário, a planejamento, a pesquisa com famílias, a gente aborda a nossa rede de contatos. E o caça palavras, a persistência. Uma outra estratégia é pintar símbolos natalinos. Nessa estratégia, nós utilizamos a competência exigência de qualidade e eficiência. Uma outra estratégia é a decisão do grupo e produção, que está relacionada a competência busca de informação, planejamento, exigência da qualidade e eficiência, persuasão, rede de contatos e comprometimento. Revendo o planejamento, essa estratégia está diretamente relacionada à competência monitoramento sistemático, tabela de preços e vendas, estabelecer metas e independência e autoconfiança. Já no segundo ano, nós trabalhamos a temática exposição de pintura, né? E o segundo ano, nós temos o personagem Rafael e Clara. Rafael e Clara fizeram desenhos incríveis para os seus tios e eles gostaram tanto das artes produzidas pelos sobrinhos que compraram os desenhos. Assim, os jovens empreendedores ficaram muito estimulados e tiveram a ideia de fazer uma exposição de pinturas com os amigos da escola. No segundo ano, o tipo de empreendedorismo que nós abordamos também é o empreendedorismo de negócios e com a ajuda do professor Sérgio e da tia Matilde, as crianças organizaram uma exposição de pintura com as telas produzidas com o apoio da família. Neste caderno, há a possibilidade de trabalhar de forma interdisciplinar com as disciplinas de arte, português e matemática. As estratégias utilizadas nas atividades, a primeira estratégia delas é fruta e cor, que está relacionada à competência busca de informações, a estratégia pesquisa, mistura de cores, busca de informações e rede de contatos, as cores dos arco-íris, busca de informação e visão, labirinto, a competência persistência. A estratégia da quinta atividade, decisão do grupo planejamento relacionado à competência planejamento, o caça-palavras, a persistência, motivação e perseverança, produção, busca de informação, revenda o planejamento, rede de contatos e comprometimento. Percebam que a cada estratégia, a cada atividade que os alunos de vocês são convidados a desenvolver, ela está relacionada a uma competência e naturalmente esses alunos irão percebê-las e irão identificá-las e reconhecê-las como questões relacionadas ao seu dia a dia. No terceiro ano, o que nós trabalhamos é o tema fábrica de máscaras e os personagens são Bruno, Carolina, Lara e André. Com a ajuda da professora Márcia, as crianças criam uma fábrica de máscaras, projeto empreendedor que tem como propósito produzir e vender máscaras, para angariar recursos e realizar o aniversário da Juliana. O tema do aniversário será super-heróis e super-heroínas, gerando a integração da turma em momentos de alegria no baile. As atividades propostas no caderno, elas fazem conexão com as disciplinas de português, matemática e artes. No terceiro ano, com essa temática, nós podemos trabalhar o empreendedorismo de negócios e o empreendedorismo social. As crianças, elas vão produzir essas máscaras para o baile dos super-heróis e as super-heroínas. O caderno, ele possui também oito atividades, não é? Que propiciam o aprendizado para a produção das máscaras de maneira leve e divertida. A primeira atividade, ela está relacionada à estratégia de decisão do grupo e planejamento. Já a segunda diz respeito à definição dos super-heróis e super-heroínas na busca de informações. A terceira diz respeito à leitura de texto e caça-palavras, que está relacionada à competência a persistência. E já na quarta, pesquisa, papéis recicláveis, busca de informação e sustentabilidade. As outras quatro atividades estão relacionadas a aprendendo a fazer máscaras, relacionada à competência persuasão, rede de contatos, persistência. Já a estratégia hora da produção está relacionada a comprometimento, exigência da qualidade e eficiência, revendo planejamento a monitoramento sistemática. E, por fim, vendendo a máscara, estabelecer metas, independência e autoconfiança. No quarto ano, nós vamos trabalhar a feira de trocas de brinquedos e os personagens são Alice, Joel, Paula e Leonardo. O Dia das Crianças foi o motivo para a realização da feira de trocas de brinquedos no pátio da escola. E esses jovens empreendedores perceberam que, ao realizar esse evento, eles criariam mais oportunidades de terem acesso a novos brinquedos, possibilitando a interação, o divertimento de toda a turma. Mesmo as crianças que não tinham nenhum brinquedo para trocar, puderam participar, pois foi criado um espaço para a doação. E é aí que entram as questões relacionadas ao empreendedorismo social. No quarto ano, a estratégia que foi utilizada pela professora Cristina e as crianças foi a organização de trocas de brinquedos no pátio da escola. Para isso, foram organizadas equipes que realizaram todas as etapas necessárias para o desenvolvimento do evento. Neste ano, as atividades podem estar relacionadas com as disciplinas de português, matemática e história e as pesquisas podem ser feitas pela internet. Neste ano, nós focamos no empreendedorismo social e no intraempreendedorismo. Já as atividades relacionadas à pesquisa com os colegas e vizinhança, planejamento da primeira parte do evento, o trabalho em equipe, bem como o concurso convite para a feira, estão relacionadas às competências de busca de informações, planejamento, criatividade, exigência da qualidade e eficiência. As pesquisas sobre brincadeiras antigas, criação de crachá, leituras de textos e palavras cruzadas, bem como a revisão do planejamento, estão relacionadas às competências de rede de contatos, busca de informação, criatividade e exigência da qualidade, persistência e monitoramento sistemático. No quinto ano, nós vamos trabalhar a temática Vale Solidário. E os personagens, eles são o Lucas, a Elisa e a Denise. A turma de empreendedores do quinto ano implantou o projeto Vale Solidário a partir da descoberta de que ser solidário é aprender sobre empreendedorismo social e que pode ser um bom negócio para todos. Com a ajuda do seu Antônio, os familiares e algumas parcerias, esses estudantes conseguem ajudar as pessoas necessitadas do bairro. No quinto ano, as crianças reúnem-se para criar uma estratégia de uma campanha intitulada Vale Solidário para auxiliar as pessoas necessitadas a partir da compra de gêneros alimentícios mediante esses vales solidários com valores previamente estabelecidos. Ou seja, a gente percebe que a gente trabalha não só o empreendedorismo social, como o empreendedorismo de negócios. E nisso, a gente também pode fazer a conexão com português, matemática e ciências. As atividades, elas estão relacionadas às estratégias de leitura de texto, sobre a temática da solidariedade, de pesquisa sobre ações solidárias, exemplos de práticas solidárias, bem como o planejamento das ações. E estão relacionadas às competências busca de informação e planejamento. Além disso, nós temos atividades como palavras cruzadas, produção de texto, leitura de texto sobre empreendedorismo e solidariedade, que abordam competências relacionadas à persistência, comprometimento, busca de informações e monitoramento sistemático. Mas atenção, gente! Em toda e qualquer atividade que envolve valores em dinheiro, a partir da comercialização de produtos, deve ser supervisionada por um adulto. Já no processo de produção e comercialização, devem ser identificados os custos de produção, o preço de venda e o lucro, como que esse vai ser investido. O uso dos valores arrecadados com as vendas originadas pelas atividades devem ser uma decisão coletiva. E aí, gente, nessa decisão coletiva, o professor precisa estar atento se esse dinheiro vai ser reinvestido em alguma ação dentro da escola, na compra de alguma coisa para as crianças para serem utilizadas na escola ou ainda para ser divididos igualmente entre os alunos participantes. Por fim, é recomendável que as atividades de campo sejam substituídas por pesquisa pela internet, redes sociais e contatos por mensagem e telefone. Por quê, gente? Porque nós ainda estamos num momento de pandemia e todo o cuidado precisa ser redobrado. Quando nós falamos do segundo ciclo, ou seja, do sexto ao nono ano do ensino fundamental, nós estamos falando de crianças que já não são, mas são crianças assim, né? Nós estamos falando de adolescentes, de pré-adolescentes e de jovens. Então, nós temos que mudar os nossos personagens. No primeiro ao quinto ano, os personagens são crianças e acompanham a fase do desenvolvimento dos alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Já do sexto ao nono, já são pré-adolescentes, já são adolescentes e esses personagens dos cadernos de atividades também já cresceram um pouquinho. Vamos lá conhecê-los? No sexto ano, a temática abordada é cartas de carinho. Motivados pelo dia dos avós, os personagens escrevem cartas de carinho para pessoas idosas abrigadas em asilos. Tudo começa com o desejo do Cícero em enviar cartas para idosos solitários abrigados em asilo. Provavelmente na sua cidade deve ter uma. A professora Helena rapidamente apoiou a iniciativa dos jovens empreendedores e o projeto ganhou o nome Carta de Carinhos, que levou mensagens de amor para todos os idosos. No sexto ano, nós abordamos o empreendedorismo social. Os jovens começam realizando uma pesquisa de nomes e endereços de abrigos e de idosos. Para obter os recursos para a compra de selos em envelopes, eles realizaram um bazar no pátio da escola. Ao final de todas as etapas, os familiares fazem a distribuição de cartas nos abrigos. Neste caderno de atividades, nós podemos trabalhar a temática em consonância com as disciplinas de redação e matemática. As competências empreendedoras desenvolvidas dizem respeito à estratégia de pesquisa de nomes e endereços de asilos, leitura de texto, o que é empatia, a atividade de completar frases como generosidade, bondade, o planejamento em si do bazar solidário, antes, durante e depois, e a escrita das cartas em si. As competências trabalhadas são busca de informações, rede de contatos, persistência, planejamento, comprometimento, exigência da qualidade e eficiência. O sétimo ano trabalha a temática Sementes da Manhã. A professora Sofia teve uma grande ideia para realizar com os jovens empreendedores do sétimo ano, fazer artesanatos com sementes. Neste ano, os nossos personagens são a Fabiana, a Andréa e o Danilo. E ela percebeu que poderia proporcionar aos jovens uma experiência de empreendedorismo com sustentabilidade, agregando novas aprendizagens. Neste ano, os jovens aprendem a fazer diversos tipos de artesanato sustentável, utilizando sementes de milho, feijão, arroz. E com elas, eles aprendem a produzir quadros, bijuterias, descanso de telas e a oportunidade deles trabalharem o empreendedorismo social e de negócios. Depois de produzirem as peças, eles realizam uma feira de artesanato. E neste ano, a gente pode estar trabalhando as disciplinas de ciências da natureza e matemática. Este caderno possui as estratégias relacionadas à pesquisa de ações sustentável, leitura de textos sobre artesanato sustentável, planejamento, aprendendo a fazer artesanatos com semente, a sua produção. e abordam as competências busca de informações, persistência, correr risco calculado, comprometimento e monitoramento sistemático. No oitavo ano, nós vamos trabalhar a temática porta-retrato de estimação. Nesta etapa, os jovens empreendedores descobrem uma nova forma de empreender. Fotografar animais de estimação, revelar as fotos, colocá-las em porta-retratos e vendê-las para os donos de animais e ainda para pet shop. O professor Henrique coordena todas as atividades de forma que todos os componentes da turma ficam felizes pela descoberta e novos aprendizados. A turma dos jovens empreendedores que acompanham os alunos do oitavo ano são João, a Sara, a Clara, a Maia e o Júlio. E neste ano, nós abordamos o empreendedorismo de negócios e social por meio de desenvolvimento de competências abordadas nas atividades de fotografia, produção dos porta-retratos e comercialização. E este caderno pode ser trabalhado em conexão com as disciplinas de arte, português e matemática. Todas as atividades desenvolvem estratégias como pesquisa sobre pessoas empreendedoras, decisão do grupo sobre planejamento, característica do comportamento empreendedor, como se preencher lacunas de textos. E as competências abordadas são busca de informações, persistências e correr risco calculado. Além disso, as demais atividades desenvolvem estratégias como leitura de texto, mundo dos corações da casa e dominóxi, aprender a fazer porta-retratos, revendo planejamento. E as competências são busca de informações, persistência, comprometimento, monitoramento sistemático, exigência de qualidade e eficiência. Por fim, no nono ano, nós abordamos a temática projeto de vida. Neste ano, os jovens empreendedores perceberam que agora é a hora de pensar nos seus sonhos, afinal, eles já estão mudando de nível de ensino, eles estão se preparando para ir para o ensino médio. E o grande desafio nesse momento é pensar o futuro e aprender a encontrar um caminho para realizá-lo. Afinal, a educação tem a intenção de formar não só para a cidadania, como também para o mundo do trabalho. E é muito importante, nesse momento de construção de projeto de vida, descobrir quais características empreendedoras esses estudantes possuem, quais eles conseguem desenvolver e aprimorar e fazer uma autoavaliação dessa caminhada. As atividades propostas nesse caderno propiciam uma reflexão sobre as características empreendedoras e, ao mesmo tempo, esses alunos são estimulados a pensar no futuro, quais são os seus sonhos, quais são as metas necessárias para alcançar esse sonho, quais são as possibilidades. E as atividades propostas podem ser trabalhadas em conjunto com as disciplinas de português e redação. Como o nono ano é focado nas questões relacionadas à construção de projeto de vida, à questão do desenvolvimento de características do comportamento empreendedor, ou seja, ao intraempreendedorismo, a estratégia das atividades, todas elas estão relacionadas à construção de um futuro, a sonhar esse futuro, a desenvolver metas para alcançar esses sonhos. Então, é um ano que trabalha muito a questão da reflexão e da autoavaliação. Então, as competências que estão mais em vigor no nono ano são o estabelecimento de metas, busca de informações e o comprometimento. E o quão é necessário ter persistência nessa caminhada e nesse projeto de transição de vida. Nós estamos aqui falando com crianças, com pré-adolescentes e adolescentes. Desta forma, o que a gente pode entender? O que a gente conclui a respeito das competências empreendedoras? De quão benéficas elas são para o desenvolvimento e o crescimento, não só de educadores, como de estudantes. E o propósito da educação empreendedora é essa. Não é somente levar, inserir conteúdos de empreendedorismo no currículo formal de ensino. Não somente capacitar estudantes e professores, mas auxiliá-los na construção e realização de sonhos, ao desenvolvimento de um propósito, na construção de um projeto de vida. E os principais benefícios do programa de educação empreendedora para a sua instituição de ensino, para você, professor, para os seus alunos, é o desenvolvimento da alta confiança, da autonomia, do protagonismo do juvenil. E que isso impacte de maneira positiva no desempenho escolar desses alunos. Além disso, é melhorar e ampliar a comunicação entre alunos e professores. E dessa forma, formar pessoas que saibam pensar e agir de forma a superar limitações e obstáculos. Então, professor, eu espero que, com a explanação desse conteúdo, da apresentação do que é empreendedorismo, dos tipos de empreendedorismo, das competências empreendedoras, da educação empreendedora, dos cadernos de atividades de empreendedorismo e sua possibilidade de uso como uma ferramenta pedagógica, eu espero ter contribuído com a sua formação, com o seu desenvolvimento e com a aprendizagem dos seus alunos. Nós do Sebrepará agradecemos a sua atenção.